Como o Ruyter quebrou a internet. Pra quem não conhece, esse camarada aqui é um jovem que surgiu na internet e aparentemente ganhou muito dinheiro, muita grana, tá? Vamos ver isso aqui agora, porque ele foi no Primo Rico. Vamos ver do que se trata. 2023, julho de 2023, eu tinha 1 milhão e 300 mil, ou 1 milhão e 400 mil seguidores. Que foi indo no resultado, nas pessoas que eu conheci, as me marcavam, as pessoas vinham de curiosidade. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Tudo bom com você? Você que tá vendo esse corte? Ó, eu ao longo do ano aqui ainda, eu quero ver cada vez mais com vocês corte do pessoal do marketing digital. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês aprendam como funciona. Pra vocês não ficarem depois, ah, estão dando o holofote pro Pablo Massal. O Pablo Massal já era gigante. Então, a gente vai ao longo do ano, sempre que puder, ver um corte ou outro desses caras pra entender como funciona a mente do palhaço. Aí viralizava um vídeo meu ou outro, né? Que eu tava morando, já tinha ido por uma mansão, dava umas festinhas e um pessoal conhecido, né? Mansão. Rolava umas polêmicas. Você, esse negócio de festa seu, você... Na infância, você sempre curtiu festa? Não. Não? Mas você curte hoje dar uma festona ou é mais brand? Tipo, se... Umas festas com meus amigos de infância, meus amigos... Olha só o que essa galera fez. Eu peguei essa época aí, tá? Muitos youtubers fizeram isso. Você lembra do Aruan? O Aruan que quebrou a placa do YouTube? Lá em 2013, eu acho, né? Foi em 2000... Enfim, um ano desse aí. Aquela galera fez o seguinte. Eles se juntaram, pegaram os youtubers de e-game, alugaram uma mansão, que eles chamaram de mansão Brackman, né? Todo mundo pagava uma grana pra poder alugar uma mansão. E aí virou uma casa de criador de conteúdo. Esse formato funcionou pra cacete naquela época. Por quê? Porque os caras faziam vídeo todo dia, e nos vídeos do cara tinha youtubers famosos. Porque tava todo mundo na mesma casa. Esse Ruyter fez algo parecido também. Apareceu falando que era um jovem de vinte e poucos anos que já tinha milhões na conta. Alugou, alugava mansão cara. E mostrava esse lifestyle. Tá ligado? Tanto que eu lembro que os primeiros vídeos dele que eu vi era o seguinte. Era ele... Lembra daquela rede... Daquela rede que até fechou, chamada Omigle? Que você fica zapeando e aparece pra alguém do nada e você tem um papo ali? E ele aparecia, só que na casa dele, atrás dele tinha um monte de Ferrari, sabe? Carro caro. E aí a galera falava assim. Ah, isso aí que você tá usando é croma. Aí ele falava. Será que é croma mesmo? E aí quando ele levantava e ia lá e mostrava que era o carro de verdade, a galera ficava. Pô, esse cara é rico. Então ele foi criando na cabeça da audiência dele que esse cara é rico. Aí surge aquela pergunta. Rico fazendo o quê? Aí, eventualmente ele fala. Quer aprender como eu fiquei rico também? Arrasta pra cima. Ah, amigo. A ganância pega. Amigos, 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 eu acho muito legal. Se for pra ir numa festa aqui em São Paulo que eu não tenho meus amigos de infância, eu só vou se for pra ir com pessoas do trabalho, afiliados, produtores. Então, cabeça de conteúdo. Festa é um negócio hoje pra você. É. Se não for com seus amigos da infância e tal, aí é negócios. É. Entende? Então, foi um brand, uma parte da construção da sua imagem. Sim. Isso acabou crescendo até ali, um milhão e quatrocentos e travado, né? Não subia mais do que aquilo. Aí, quando a Kervano tava perto de ficar pronta, eu fui e falei... Falei, eu falava pro Lohan, eu falava, Lohan, nem sei cadê, tá? Eu falava pro Lohan, cara, quero crescer minha imagem logo, quero crescer minha imagem logo, tem que ficar pronta logo. Aí, um pouco antes de ficar pronto, falei, vou começar. Aí, eu notei duas coisas pra eu começar. A estratégia que eu fiz de corte, que ficou mundialmente famoso... Você estragou a internet? Que eu estraguei a internet. A estratégia de corte e a estratégia de captar seguidores. Foram as duas. A de corte, eu comecei a fazer em julho... Gente, vocês estão falando aí, vocês estão falando assim, né? Que o cara é chato, eu lembro de uma coisa. Vocês prestem atenção numa coisa. Os caras que ganham muito dinheiro e vendem a ideia de que ganham muito dinheiro, eles precisam... Vocês podem notar que eles vão nesse caminho. É uma imagem de calma, tá ligado? Uma imagem de calma, tá ligado? Eu não acho que é à toa. Em maio de 2023. Só que eu já tinha testado ela em 2022. Sem ninguém saber. Como, cara? Eu não fiz live. Eu fiz meus próprios conteúdos. Eu postei no meu story pra captar umas pessoas e apaguei. Peguei umas pessoas e falei que eles iam criar contas no TikTok pra postar o meu conteúdo. Aí eu disponibilizava os vídeos prontos e eles postavam os vídeos. Só que não subia por duplicidade. Só o primeiro vídeo que ia. O resto não ia por duplicidade. Aí eu tentei fazer umas atoriações, não sei o quê. Aí eu não, depois eu faço isso. Desse jeito não deu certo. Só que eu sabia que era um meio bom. Porque o orgânico é o meio de você pegar leads sem gastar nada. Aí eu, em maio de 2023, um amigo meu foi lá em casa, o John Vlogs. Amigo de quem, gente? Amigo do John Vlogs. E ele faz stream. Aí ele fez umas streams lá em casa, umas lives lá em casa. E ele tinha uma pessoa que fazia corte dele próprio, sabe? Aí tinha uma pessoa que fazia corte dele próprio. Aí essa... Aí eu, cara, sai um monte de corte meu com ele, ele lá em casa. Aí ele me deu um pontapé grande nessa... Eu já tinha tido essa visão, mas eu notava que outras pessoas poderiam produzir isso. Aí com ele eu vi que as pessoas poderiam produzir isso. E ele me deu meus primeiros pessoas pra assistir minha live. Ele mandou pra mim, de graça, ele me mandou assim, ó... Faz o que chama de raid. Quando acaba uma live, joga as pessoas pra live do outro. O raid do John Vlogs, hein? Raid? É, raid. É portuguesado, né? Tá. Raid. Quando acaba uma live, seus usuários estão ali e você... E aí, eu não sei se vocês sabem, mas o John Vlogs tem audiência pra cacete na Twitch, tá? As lives mais normal do John Vlogs tem 14 mil pessoas online, tá ligado? Pode jogar isso pra algum lugar pra eles não ficarem perdidos. Aí você joga pra um amigo seu. Aí, só que nas lives do John, aquele cara que está sentado ali, lindo, magrão, ele começou a fazer corte meu nas lives do John. Aí eu, cara, quem é esse cara que está fazendo corte meu? Aí eu mando mensagem pra ele no Instagram. E pra você ver, eu mantenho perto as pessoas que me valorizam e me ajudam no início. Ele, qualquer pessoa que me ajuda e valoriza no início e que eu vejo que são pessoas boas, que fazem isso com boa intenção. Aí eu fui começar a conversar com ele. A gente foi começar a entender mais e ele começou a pegar muita visualização com isso. E eu notei que ele fazia dinheiro com isso. Inclusive, cara, vocês sabiam que o Ruy tem... Aí, ó, mais uma informação. Foi o primeiro cara que eu ouvi falando nessa história de, ó, façam cortes meus que vocês vão ganhar dinheiro no TikTok. Ele foi o primeiro cara que fez isso. Hoje o Pablo Massão faz isso, eu já vi outros falando e tal. Mas ele foi o primeiro cara que falava assim, ó, faz corte meu que vocês vão ganhar o dinheiro. Eu fiz uma chamada pro pessoal, mostrando até os resultados dele, que ele fazia dinheiro na internet sem gastar nada e sem aparecer, e só usando o telefone. Porque as pessoas, às vezes, têm o medo de aparecer, muitas vezes as pessoas não têm o dinheiro, muitas vezes as pessoas não têm o computador. Mas, não sei qual o percentual da população, mas deve ser... Quanto? Cara, tem mais telefone que pessoas. É 220, no Brasil, né? De... 150 milhões de pessoas devem ter acesso à internet. Ah, sim, por aí. Sei lá, muita gente. Eu... Deve ter telefone. Eu, pô, chamei as pessoas pra fazer isso. Só que eu não postei o... Eu... Não, chamei eles pra fazer isso, criei um Discord. E lá no Discord ele criou a aula ensinando a fazer isso. Ele e o Pedrinho também. Cara, olha que ninja, tá ligado? Gente, primeiro eu falo. Vocês podem ganhar dinheiro só com telefone. Todo mundo... Opa, eu tenho um telefone. Como, como? Fazendo corte de vídeo. Aí todo mundo... Ah... Não consigo nem nada. Não sei editar vídeo. Aí ele fala... Vem no meu Discord que eu vou te ensinar a fazer isso. Aí tu... Opa! Aí ele vai e diz... Vou ensinar você a fazer os meus. Minha moça, eu não sou moça. Vai dar... É ninja, né? Show que eu posso fazer esse corte seu. Pode? Vocês pegaram a Pio aí? Que era moderador do John. Eu peguei ele do John. Aí ele... Avisei antes. Cara, e olha como a história é boa. A partir do momento que... Um desses caras que começa a fazer corte pra ele bomba... Ele contrata esse cara e fala assim, ó... Esse cara é tão bom que eu contratei pra trabalhar comigo, cara. Tá ligado? Pegou a Pio? Legal. Aí ele... Eu avisei depois de ter pego, mas avisei. Aí é complexo. Não, mas aí eu falei... Qual a coisa eu devolvo. Não se quebra pau no mercado isso daí. Mas era tipo assim... Não era o... Era o... Moderador de chat dele. Não era um... Era estratégico. É, não. Aí eu falei, pô, me ajuda isso aqui que eu não entendo. Ah, moderar meu chat. Aí depois ele foi subindo no... No patamar do negócio. Aí eu fiz... Eu notei isso da competição de corte. Porque lembra que eu falei que deu duplicidade? E que alguns vídeos não pegaram view? Eu falei, cara, o orgânico do TikTok ou do Instagram, como é que ele funciona? De toda a rede social, interação e retenção. E o YouTube também. Toda a rede social. É interação e retenção, né? E... Só que cada hora eles mudam um pouco o algoritmo. Uma hora o salvar é mais importante. Uma hora é o like. Outra hora é o enviar. Outra hora o comentário. O que eles quiserem. É... Outra hora só a retenção. Então, eu assisti mais de uma vez. Assisti duas vezes. Cada hora é uma coisa. Mas sempre é relacionado à retenção e interação. E o vídeo, pra ele ser bom pra rede social e pra ele distribuir, ele tem que ser visto por um monte de... Por uma base. Se você tem zero seguidores, você posta um vídeo no TikTok, ele mostra pra 200 pessoas, mais ou menos. Se tiver interação e retenção, ele mostra pra 500. Mil. Cinco mil. Dez mil e vai mostrando até parar de ter retenção e interação. Você pode ter zero seguidores, criar um aí agora e postar. Se você criar um TikTok agora com zero seguidores e gravar um vídeo meu e do primo aqui agora e postar, pode viralizar. Eu acredito que... Você já pode fazer esse teste. Meu primeiro vídeo do TikTok bateu um milhão. A gente vai fazer aquele teste daqui a pouco, né? Você vai me dar um iPhone porque eu vou mostrar que eu tô te seguindo. Então, a gente vai fazer isso daqui. Aí é bom. Já separa alguma coisa aí. Isso aí é real. No TikTok eu fiz esse teste. Primeiro o TikTok que eu postei no TikTok bateu um milhão. E eu não tinha nada. Tinha zero. Eu lembro. Você começou estourando. Pede aí que eu compro o iPhone. Que loucura. Posso sair comprar aí o iPhone? Tá vendo aí, ó? Cara, vocês estão ligados. Chet, olha só. Eles falam com a tranquilidade de premiar alguém com iPhone. Porque de fato eles têm muita grana. Mas pra quem não tem, o cara fica... Imagina o moleque jovem. O moleque fica... Eu vou ganhar um iPhone doidão. Eu trouxe o dinheiro só. Deixa aí. Porque eu falei que eu ia sair com um primo rico. Vou trazer dinheiro. Não, é... Vê lá, Magrão. Passa aí. Pega aí um iPhone aí. Vocês estão ligados. Todo mundo que tem chefe aqui sabe disso. Que a manha do cara que tem dinheiro. Ou que pelo menos eles querem aparentar que tem dinheiro. É ele não pagar as coisas. Ele ter um... Um aspone que paga as coisas. Meu secretário, paga lá aquele negócio. Vocês estão ligados nisso, né? Isso é o modo brasileiro, pô. Cara, esse daí vai se virar, ó. Onze. Onze é louco. Aí não. Que bom estado. Que é o cu e que é raspado? Caralho. Pega um bom estado, hein? Pós e usado. Pega um iPhone aí pra nós. Aí não, né, meu? Pega o do bom, pega o do bom. Quanto é que dá o bom no Brasil? Pega o do bom. Quase. Ah, oiter. Você manda esses números aí. Magrão, hoje é na sua conta. Ah, 2015, 2015, 2015. Magrão, depois dessa chamada que eu dei aqui, que você vai cortar e anunciar eu falando isso no Corre do Primo. Aí, mas o... Notei isso. Aí o corte. O dia que ele comprou o iPhone pro Primo Rico, tá ligado? Aí, pega o jovem, mano. Pega o jovem. É, lá fora, teve umas pessoas que falam que eu não criei essa estratégia da competição de corte. Opa. Teve... Desculpa. Tem que botar esse microfone. Cara, gente, mas não precisa ficar tão colado aqui. É, que ele tá indo pra frente aqui. É, porque senão vai ficar muito mais baixo que a gente. É, tem que... Tem que dar um... Tem que dar um tadala pra essa porra aqui que tá bem. Os caras ficaram putos. O chefe ficou puto. É, bomba. O cara tá no TDAH do caramba. Vocês ficam parando ele assim. Meu, o cara perde o raciocínio. Não, tá certo. Deixa ele falar, cara. Tá dando a data. Desculpa, tomei bronca. Aí as pessoas... O Andrew Tate, que ele foi o cara... Ele explodiu lá em 2023. Explodiu no Brasil. O que ele fazia era... Ele fazia vídeos gravados pra disponibilizar pras pessoas. Pras pessoas... Tinha uma live que ele fazia de vez em quando também. Mas a maior parte era com conteúdos gravados. Pra pessoas pegarem esses clipes dele e vender o produto dele. Eu, como não tinha produto, eu tive que inventar um novo modelo. Eu não tinha um produto pra ser vendido pelas pessoas. Então, eu inventei esse modelo de competição de corte. Isso foi inventado por mim. E... É... Tem até umas pessoas que copiaram e se popularizaram muito. Tem até um ladrão de banco que fez isso. Fez a competição. Aí! Shade! Shade! Minha moça, nossa moça! Vocês pegaram esse Shade aí? Shade! Brasil! Não, peraí. Replay, replay, replay. Que isso aqui... Do nada, porra. Eu nem esperava isso também. O cara de boinha aqui. Vocês falando. Cara chato. Então, um ladrão de banco aí. Porra! É encantado por mim. E... É... Tem até umas pessoas que copiaram e se popularizaram muito. Tem até um ladrão de banco que fez isso. Fez uma competição de corte também, famoso. E... Eu... Eu... Eu fiz essa competição... Eu fiz essa competição e... Ó, o Primo Rico! Pô, cara! E agora, cara? Tá tudo certo. Não, peraí. Que loucura. Aí eu... Falou mal do Pablo Massal no corte do... No podcast do Primo Rico! Brasil! Iiii! Primo Rico ficou como? Eita, porra. E agora? E agora? E agora? Eu fiz a competição porque eu não tinha nenhum produto pra vender. E como o ladrão de banco rouba não só um banco, ele também quis falar que criou a estratégia. Ele roubou falando que criou a estratégia. Mas é normal de bandido. Muita gente te copiou nessa estratégia? Muita, mas não tem problema nenhum, pô. Nenhum problema. É... Não tem um elogio maior. Você... Se alguém falar que seu cabelo tá bom, pode ser mentira. Não pode? Se alguém copiar seu cabelo, não pode ser mentira. É porque ele realmente gostou. É verdade. Então, realmente tava bom. Então, a cópia é maior elogio do que o próprio elogio. Então, eu me senti muito luzão viado por ser copiado pelas pessoas. E... Eu fiz essa competição de corte porque eu não tinha um produto pra ser vendido. Ah, eu criei uns estímulos, né? Eu notava o que as pessoas gostavam mais. Prêmio diário, prêmio semanal, prêmio pelo vídeo mais engraçado, prêmio pela melhor edit. Mas, você falou do End Rotate, né? Você falou que... Você chegou a se inspirar nisso daí pra aprimorar a estratégia ou não? Eu, com certeza, vi a partir do End Rotate que o negócio era forte. Tá. Só que não tinha um produto pra ser vendido. Então, eu tinha que criar uma outra metodologia pra incentivar os cortes. Tá bom. E uma outra maneira pra fazer que eu fiz com a imagem. Entendi, porque do jeito que ele fazia, os cortadores deles ganhavam dinheiro com afiliado. Como afiliado? E os seus não iam... Ele tomando 5 reais. Do nada, do nadão. Do nadão, né? Mas gostamos. Não ia ganhar dinheiro nenhum. Era competição de corte, que foi o que popularizou no Brasil. Entendi. Só pra ver se ele tem um modelo. Então, assim, o End Rotate, ele tinha um curso. Acho que quando ele vi, tem a escola de alguma coisa, né? Tem a escola de alguma coisa. Hustler. Hustler. É, Hustler University. Beleza. E aí, ele provavelmente remunerava os afiliados, né? Ou seja, pela venda do produto dele. Pela venda do produto. E aí, ele fomentava os afiliados com vídeos pra eles mesmos anunciarem. E aí, isso aqui foi o que ele fez, que bombou ele, fez ele dar certo. Aí, a sua estratégia foi aprimorar isso, que primeiro você olhou e falou, bom, tem uma validação de que algo assim pode funcionar. Só que você descentralizou o negócio e ao invés de você dar o produto pra eles venderem... Ele ganhava por view. Você remunerou por... Ou seja, ao invés de você remunerar pela venda, você remunerou eles por um estágio antes disso. Sim. E aí, você... Eles precisavam converter ninguém pra nada. Eles precisavam pegar a visualização. Então, os prêmios eram todos por visualização. E aí, você dominou narrativa. É. Aí, algumas pessoas falam, mas é a mesma coisa ou coisa do tipo. Ou eu copiei o Andrew Tate e não copiei o Ruit. Só que, se você chegar lá, a pessoa não criou um produto. Ela criou uma competição de corte. Exatamente um... O canal do Discord de todo mundo é uma cópia do meu. Uma cópia. Só você entrar no de todo mundo é exatamente uma cópia do meu. Aí, eu... Eu fiz essa... Essa... Essa estratégia. E explodiu muito. Só tinha a minha cara. Eu fiquei no top 1 mundial. Olha aí. Teve o lançamento da Barbie e do Oppenheimer. Simultaneamente. Que era o que tava em top 1 no TikTok. E eu fui pro top 1 na frente da Barbie e do Oppenheimer. Sabe o que é esse? Ó, isso é que é doido, chat. Porque, olha só. Muitos de vocês estão falando assim. Pô, quem é esse moleque? Quem é esse bigodinho? E esse filho da mãe? Tá ganhando dinheiro de dinheiro. E a gente não sabe o que é. Tá ligado? É muito doido isso, né? TikTok mundial. Caraca, cara. Tirei print e gravei a tela. Fiquei na frente deles no... Não, mas essa época era insuportável mesmo, cara. Cara, foi muito. Eu acho que foi por aí que eu devo ter te visto, cara. Então, a primeira... Eu falei, caraca, o que é esse cara, meu? Só parecia... Era ele e GTA V. Só tinha ele e GTA V. Que loucura, cara? Ele e uns vídeos passando enquanto ele falava GTA V, né? Isso da tela embaixo usavam muito na gringa e pouca gente usava aqui. Só que era mais uma maneira de reter. Pra você reter a pessoa... Lembra que a gente falou retenção e interação? Se você cria a retenção ali na pessoa, quanto mais estímulo tiver na tela... Legenda, corte, música pra gerar emoção. É. Um GTA embaixo ou um Minecraft embaixo, mas a pessoa vai ficar ali na retida. Suportável, na verdade. Você vai ver que aquilo é bom. Mas, tipo assim, tinha uma regra... Porque o Thiago falou de, tipo assim, controlar a narrativa. Tinha alguma regra que, tipo, que o cara... Ele tinha que seguir no sentido de, tipo... Não podia fazer sacanagem, manipular a imagem. Então, eu... Vocês já viram que eu não sou um cara que me preocupa muito com... As narrativas que serão criadas sobre mim. Ou com as polêmicas, ou que pensam sobre mim. Você tem um pouco na cabeça de fale mal, fale bem, mas fala de mim. Não fale mal, fale bem. Mas, tipo, eu vou falar o que eu acho e foda-se o que o outro pensa. Mas, se isso for me atrapalhar ou me ajudar, eu vou falar o que eu acho. Eu não vou falar outra coisa pra agradar ninguém. Se a pessoa não quiser usar meus serviços por causa da minha opinião, que não use. Então, tipo, sempre foi bem... E eu sempre... Falar isso é fácil, mas eu sempre demonstrei isso. Então, eu sempre fazia o que eu achava engraçado. E não te dói, não? Não te dói um pouco quando você vê as críticas na internet? Não, porque a crítica também, muitas vezes, é um elogio. Disfarçado também, a crítica, às vezes, é mais sincera do que o elogio. Porque o elogio pode ser mentira. Mas, se um cara fala, por exemplo, você emagreceu, né? Se a pessoa fala, cara, o primo emagreceu porque ele tá usando... É... O Zempic ou alguma coisa. O que o cara tá falando? Cara, o primo emagreceu tão rápido, foi tão disciplinado, que eu preciso dizer que ele usou uma droga pra ele ter conseguido isso. E ele realmente tá magro. É basicamente isso que ele tá falando. Já mentiram muito pra você no passado, cara? Que vocês já mentiram? Já mentiram muito pra você assim ou não? Cara, primo rico terapeuta? É isso mesmo que a gente tá vendo aqui? Tá tentando caçar um negócio? É essa pessoa que eu tô enxergando errado? Eu não sei. Você sente que você foi um traído na sua história? Sim. É? Pô, todo mundo... Todo mundo não, né? Mas 90% dos amigos saíram de perto de mim quando eu fiquei sem dinheiro. Sim. E hoje você não liga, né? Pra... E você fala muito... Você fala muito sobre o... Você falou umas três vezes já é uma coisa muito importante, cara, que eu acho que é interessante refletir sobre. Você falou sobre... Comentário. Tá procurando ajuda, porque literalmente é o que ele tá passando no casamento. Ei! Muito triste. Cara, não, mas a gente te elogiarem. Pode ser mentira. E aí depois você falou... Ah, qual foi a outra coisa que você falou? Sobre te copiarem? Você falou, não, mas pode ser mentira. É. Né? E você tem uma parada com isso, né? É, porque... Realmente, às vezes, o... Isso da cópia é mais sincero do que o elogio. E também o hate é mais sincero do que o elogio. Isso. O hate, ele tá falando que você tá magro, que você emagreceu tão bem, que você deve ter usado alguma coisa e ele te chamou de magro. Com sinceridade. Né? Porque as pessoas normalmente xingam ou odeiam com muita sinceridade. Só que o hate tem muito de... A gente sabe que o hate tem muito de inveja ou de estar fazendo muito sucesso. Quando eu tava na barraca de cachorro quente, ninguém me odiava. Eu sempre, todo mundo me amava. Aí depois que a galera vai falando que é tudo de ruim. E aí, cara, você pegou essa estratégia, então? Você aprimorou, criou, modelou, você fez um negócio único seu. É. E aí você explodiu. Essa foi a estratégia que me explodiu. Opa. Já arregaçou. Essa foi a estratégia que me explodiu. E o... E foi a estratégia que um monte de gente usou pra explodir também. Aqui no Brasil. O que explodiu? Explique em números pra gente. Na internet. Não disse em números. Então, eu fui a pessoa mais vista do TikTok no ano passado. É... Eu fui a pessoa mais vista no mês de agosto ou setembro no mundo, no TikTok. O cara brasileiro vê muito TikTok, né? E na verdade, no mês de agosto ou setembro, eu fui o que foi mais visto no TikTok, no Insta, em tudo. Caramba, cara. Eu fui o mais visto. E... Eu fiquei... Cara, explodiu porque cento e poucas milhões de pessoas de contas únicas viram minha face. Isso é mais do que qualquer canal de TV. Foi tipo quando eu casei. Foi mais ou menos isso, assim. Ih, olha lá. Ih. Viga, Diego. Já vimos isso, né? Com o Whindersson e os quatro amigos. Todo canto tava lá. Trading top. Que loucura, cara. Aí era tipo... Só que era todo dia uma coisa diferente. É. Muito conteúdo, né? Volume de conteúdo. O que é foda aí é essa questão de que... Cara, como o usuário, o criador, ele faz a rede social, né? Porque não é uma coisa que foi estimulada pela rede social. Uma estratégia dessa. Quase nada que é estimulada pela rede social. Na verdade, a gente que decide... Porque todo mundo pensa muito ao contrário, né? A rede social manipula... Não, cara. Mas a gente que, na verdade, constrói como que ela vai ser, né? Sim, é verdade. A gente estraga o... Cara, é tipo o Twitter. Por que o Twitter ficou assim, cara? Você entende que o Instagram pode entender isso como uma coisa assim... Fala, pô, o cara é o que os caras tão fazendo, velho? É tipo assim, o IGTV lá atrás, o Instagram lá, era o que a plataforma queria. O IGTV já era. Então, a plataforma queria que fosse aquilo. E a gente falou, mano, isso é uma merda. Muito louco, né? A gente que dita as regras, na verdade, como que vai ser. Sabe qual é um problema muito grande dos criadores de conteúdo? É... Quando eu vejo isso, eu falo, cara... A pessoa se sente muito especial mesmo. Quando ela fala que o Instagram tá boicotando ela. Que o Instagram tá não sei o quê. O TikTok tá não sei o quê. Cara, o seu conteúdo é ruim. Ninguém tá de boicotando. Você tá se boicotando e você tá botando a desculpa pro seu conteúdo ser ruim em um terceiro. O Instagram mudou, olha o que é que tá acontecendo. Não, cara. Se tem gente conseguindo, você pode conseguir. Eu via muito, tipo assim, o YouTube não tá entregando meus vídeos. Ah, tá entregando porque seu vídeo é ruim. Onde já se viu isso? Cara, toma muito cuidado com isso, sabia? Porque tem um lado que eu fico, às vezes... Eu fico mexido, às vezes. Pô, não acredito que os caras fizeram isso. Por exemplo, tem gente usando minha imagem pra roubar todos os dias o Instagram. Todos os dias, sem exceção. E eu fico assim, assustamente. Isso daqui é foda. Porque aí você vai falar sobre qualquer assunto, mais ou menos, derruba o seu Instagram. E aí eu penso, pô, será que eu falo? Pô, mas por outro lado eu sou muito grato ao Instagram. Sou muito grato ao YouTube. A gente sempre fala isso. Se não fosse por eles, cara... A gente não teria levado tão longe na nossa mensagem, não é? Tá aí que a gente tá lançando o nosso mais novo programa. Acabou. Acabou, né? Agora é um mexinho aqui. É o Ed. Tá aí. Foi bacana o do nadão. O do nadão com o ladrão de banco foi do nada, hein? Se inscreve no canal, aqui tem vídeo todo dia. Beijo e tchau, obrigado.